O Brasil avançou nos últimos anos no combate à violência contra a mulher, mas ela ainda existe. O Disque 180 recebe por dia mil denúncias de maus tratos contra as mulheres. É por isso que o governo federal se junta a uma campanha mundial e promove ações no trânsito nas principais vias do país. 180, esse número pode salvar vidas. É o canal de denúncias sobre casos de violência contra a mulher. Tem gente que ainda não sabe disso. E para reforçar ações de defesa e acolhimento das vítimas, os três algarismos ganharam destaque também nas ruas e rodovias. Painéis como esses vão estar espalhados por todo o país. As pessoas vão poder ver o letreiro, perceber qual é o número ali para fazer uma denúncia. E elas são estimuladas, portanto, a atuar, a fazer a diferença. Porque a partir do momento que elas se conscientizam, elas podem salvar uma vida e isso não tem preço. Para reduzir o feminicídio e o assédio doméstico no país, vale até mudar velhos ditados. O slogan, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, ligue 180, é a contribuição do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos para conscientizar os brasileiros. Nós estamos provocando um movimento de vigilância solidária. Sabe aquele jargão de que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Ficou para trás, a gente precisa se envolver, a gente precisa denunciar. O Brasil tem avançado no combate ao problema. A Lei Maria da Penha de 2006 é um exemplo, já que veio para amparar a vítima e prender o agressor. Mas ainda há um grande caminho a percorrer. O Brasil está em quinto lugar no ranking dos países que mais matam mulheres no mundo. E neste 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, começa a campanha 16 Dias de Ativismo. Até 10 de dezembro, o mundo inteiro vai proporcionar visibilidade ao tema. Nós estamos vindo agora, trazendo todo mundo para essa luta, conscientizando. E essa união de forças aqui que vocês estão vendo, para a gente juntos fazer o enfrentamento à violência contra a mulher.